Galera, hoje eu tenho que imitar, na boa, eu tenho. Olha o tamanho da minha pilha de repetido, mano. Isso aqui tem que acabar. O meu álbum tá aqui. E agora é... Três pacotes. Quatro pacotes. Ou não. Molecada, vocês querem moedas de FIFA 18 pra imitar na Wicked League e parar de chorar que nem eu? Então vai na vivacoin.com, usa o meu código FRED que te dará um desconto top. Entrega rápida, fácil pra você. Link na descrição. Trouxe mais um pouquinho, galera. E, mano, a gente tem que tentar imitar. Continue destruindo nos likes que a gente vai tentar buscar aquele jogador topzera, galera. Último vídeo pegou 17 mil likes. Bora manter a média de 18 mil likes, moleque, cara. 18 mil likes. Deixa eu colocar o álbum aqui do lado e começar o processo, mano. Só abrir na velocidade. Primeiro pacote, galera, do vídeo de hoje. Olha só, na abertura. Ih, não vem repetindo não, hein, galera. Olha só, argentino Marcos Rojo, pessoal. Rojo pra cá. Mulawad repetido. Caceta. Gary Cahill é repetido? Ah, eu não lembro. Mas pula pra cá. E um brasão de Senegal, galera. Senegal tem bastante jogador, hein. Vira pra cá. Olha só quem que vem. Noyer! Mano, é o Noyer! Ih, figurinha top, galera. Mas esse daqui é monstro, galera. Continuando no mesmo ritmo. Segundo pacote. Olha só, olha só. Mano, como é que fala o nome desse cara? Guti Ane Rejad. Do Irã. Pra cá. Ayobi Repeteco. Ay, Ayobi não. Pô, tem Repeteco. Minha pila de Repeteco. Agradece. Coates também. Caceta, mano. E Peru também Repeteco. Ih, olha só quem que veio. Brasão de quem? Marrocos, galera. Marrocos. Boa, não tinha. Rolan, mano. Já tinha Rolan, mano. Ô, tá me enrolando. Colibali, velho. De novo. Arábia Saudita, seleção. Eu não sei se eu tinha, galera. Pula pra cá. Ih, mexicano goleiro Ochoa. Boa. Ele eu não tinha. Quarto pacote. Se minha conta está certa. Continua virando, virando, virando. Olha só. Isso. Agora tá vindo bastante mexicano. É isso que eu quero. Mexicano, Galhardo. Kalinich, de novo. Mano da Croácia. De novo, Gastão Silva, mano. Tá de brincadeira. Pickford eu já tenho? Eu acho que eu já tenho. É, meu pai. Bruno Alves. De Portugal, galera. Não é repetido. Boa. Bem-vindo, Bruno Alves. Continuando. No mesmo ritmo. Olha só. Ih, Jordi Alba, galera. Jordi Alba da Espanha. Não é repetido. Pula pra cá, Brian Ruiz. Da Costa Rica. É repetido, galera. Mais uma. Mário Fernandes. Olha só o brasileiro da Rússia. Pula pra cá. Na Angolan. Repetido. Mais uma. Gamal também repetido. Playlist do Alba tá aqui também na descrição. Olha só quem que vem. Sérvia. Eu acho que já tem a Sérvia, a seleção. Walston também repetido. Oh, meu Deus. Olha só. Diego Reis repetido. México. Oh, legal, hein? Que beleza. Barcenas também. Mano. Barcenas. Osaco. Isso é uma tristeza. Vamos lá. Continuando. Abrindo pra tentar pegar mais. Olha só. Ué. Olha só, mano. Kruzinski. Da Polônia. Mas veio com defeito de fábrica, mano. Olha só, velho. Veio com um riscão aqui, mano. Sacanagem. Gonzales. Eu acho que eu já tenho também. Mais uma. Boa. Varane, galera. Eu não tenho. Varane da França. E aqui. Uh. Beleza. O brasão de Portugal, mano. Aí sim. Show de bola. E a última figurinha aqui. Olha só. Ah, Milite. Eu já tenho Milite. Virano. Olha só. Mais uma. Vucotite. Não sei se eu tenho da Sérvia. Pula pra cá. Pazalique. Eu tenho. Caramba. Ih. Kurzawa da França. Aí eu não tenho. Boa. Larsson. Eu tenho da Suécia, se eu não me engano. Toivonen também. Aqui. Toivonen. Toivonen. Apareceu umas 20 mil vezes aqui também. Olha só. Ih. Da Bélgica. Olha só. Olha só. Olha só. Acho que não tem o Chadli da Bélgica. Fajar do Marrocos. Faj... Bom, eu não tenho ele. Lemar, mano. Outro jogador bom. Tá vindo bastante francês legal, mano. E não é repetido. Pula pra cá. Zuber da Suíça. Eu já tenho. Sem Petersburgo. Eu já tenho esse estádio, caceta. Na correria. Isso. Viramos aqui. Viramos aqui. Godoy do Panamá. Eu tenho certeza que eu não tenho Godoy. Beleza. Pula pra cá. Mais um mexicano. Hugo Ayala do México. Eu não tenho felicidade. Isso. Mais um... Ah, é, mano. Olha só que que veio. Lacamito. Lacazete. Boa. Lacazete, galera. Da França. Não é repetido. Casri da Tunísia. Tenho certeza que tem. E... Mas aí, mano. Repeteco do menino. Ney, mano. Que beleza. Olha só que beleza, mano. Neymar. Eu troco esse Neymar repetido por um Cristiano Ronaldo, galera. Olha só. Virando. Olha só, mano. Bastante agora do México. Brasão do México, galera. Caceta. Isco, galera. Isco. Vocês vão entender por que eu falei caceta quando eu vi o isco. Pula pra cá. Suíça. Olha só. Beleza. Suíça. Pula pra cá. Esse cara eu tenho repetido. O Samuel eu tenho repetido? Não sei, mano. Vamos lá, vamos lá. Buscando também cartas lendárias e Cristiano Ronaldo. Olha só. Claerson da Suécia. Boa. Não tinha. Milagre. Morata também não tinha da Espanha. Show de bola. Continuando. Ribos da Polônia. Do Locomotivo em Moscou. Não tinha. E a Maguxa eu tinha? Acho que já tinha a Maguxa. Pula pra cá. Duvan Zapata. Galera. Repetido do Duvan Zapata. Do Duvan Zapata eu não tinha. Porque o repetido do Duvan Zapata eu coloquei no lugar do Cristiano Zapata. Então o Duvan Zapata agora ele vai no lugar certo, galera. Pra não fazer bosta. Boa. Dois pacotes aqui, galera. Pra acabar, bora lá tentar mitar. Max Pereira. Eu já tinha Max Pereira, mano. Tá de brincadeira, mano. Para, 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 mano. Mais uma. Bolso Sofá. Marrocos. Hum, já tinha, eu acho. Felaine repetido também. E, mano, boa. A seleção do Brasil, galera. Será que hoje o Brasil vai ganhar da Alemanha? Aliás, meu palpite. Esse vídeo vai sair depois da partida. 1x0. 2x1 tá bom. De bom tamanho pro Brasil. Bora pra cá. E quem que é o outro jogador aqui? Teodoro. Viz que eu já tenho ele também. Vamos lá. Continuando, galera. Vira pra mim. Quero jogador da seleção inédito. Ixi, quase amassei aqui. Berrame. Eu acho que eu não tenho da Suíça. Boa. Pula pra cá, Berrame. Sais do Marrocos. Não tenho, eu acho. Mais uma. Tosique da Sérvia. Eu acho que eu não tenho também. Boa. Aê, Paulinho, pô. Eu tava reclamando que não tava vindo nenhum da seleção. Vem o Paulinho, o monstro Paulinho. Show de bola. Pula pra cá. Quem tá baldeia, repetido. Quer saber? Vou abrir mais os pacotes. Porque eu quero tirar uma lendária. Ou CR7. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Vilmar Barrios da Colômbia. Não é repetido, galera. Olha só, veio o Alisson, mano. Goleirão da seleção. Aí sim, mano. Mano, não tinha o Alisson. Mais uma. Eliseu do Portugal. Eu tinha. Pula pra cá. William Carvalho, eu não tinha. Será que vai vir CR7 aqui, mano? Tá vindo bastante coisa boa aqui, molecada. Seleção da Espanha. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá no pique. Olha só quem que vem da Coreia. Vira aqui. É repetido, pelo menos. Tomara que não. Pula pra cá. Aí, Henderson. Não é repetido. Show de bola. Mais uma paragem. Eu acho que já tenho escada da Arábia Saudita. Henrican já tenho também da Alemanha. Pô. Miguel Araújo, acho que também tenho. É. Bora. Continuando. Farfã, galera, do Peru. Eu não tinha o Farfã, mano. Show de bola. Show de bola. Farfã, eu não tinha. Seleção da França. Não tinha também, galera. Show de bola. Mais uma. Godinho. Eu já tenho o Godinho. Biglia. Já tenho o Biglia, mano. Bertrande. Já tenho o Bertrande. Só porque foi muito repetido aqui nesse último pacote. Eu vou abrir mais uma, mano. E eu não estou viciado, beleza, galera? Olha só, olha só, olha só. Virando aqui. Senegal. Já apareceu isso? Não, foi o brasão deles, né? Aê, mano. Sadi o Mané inédito. Beleza. Show de bola. Sadi o Mané inédito. Enzo Pérez eu já tenho. Eu não sei, mano. Pula pra cá. Olha essa cartinha. Ela veio invertida. Quem que é? Olha, já vou mostrar os dois. Pera aí. Chaca já tinha. Jonathan dos Santos eu não tinha. Veio bastante jogador do Mexicano. E eu acho que eu também não tinha o Alvaro Gonçalves, galera. É isso. Esse foi minha abertura das figurinhas. Veio Neymar repetido. Veio umas legais aqui que eu não esperava que ia aparecer, como o Paulinho, o do Van Zapata. Bastante jogador francês. Top, né, galera? Que não era repetido. E é isso. Agora é a hora de organizar, mano. E meter aquela coladura. Tanto bate até que fura, beleza? Olha só, olha só, olha só, olha só. E veio também aqui, mano. O bagulho da seleção brasileira. Então bora começar a colagem. Bom, pessoal. Minhas figurinhas estão todas organizadas aqui. Se você percebeu que tá um pouco mais escuro. Pois bem, galera. Estou gravando isso depois do Amistoso Brasil e Alemanha. Então fico feliz, né, mano, que a seleção ganhou dois, aliás, um a zero, né? Gol do Gabriel Jesus. E, cara, tem que continuar do mesmo jeito. A seleção tá jogando pra caramba. Então tá aqui, galera, minha pilha de figurinhas. Agora, bora começar aquele processo da colação. Só vamos. Infelizmente não veio nenhuma lendária, não veio nenhum CR7. E veio algumas repetidas. Sem Petersburgui, número 15. É, mas aqui, Repeteco. É isso aí. Mais uma papilha de Repeteco. E agora aqui, mano, a próxima seleção não veio nenhuma cidade-sede. Então a próxima figurinha é de seleção. A seleção da Rússia. Que tava assim e ficou desse jeito. Mário Fernandes, ex-jogador brasileiro, agora russo, aqui. Única mudança. A negação dita, galera. Repeteco, Repeteco, Repeteco. É, mano. Esse 63, 63. Isso, o Farge aqui, ó. Não é Repeteco. Show de bola. E mais um Repeteco. É, mano. Tá vindo muito Repeteco. Repeteco da Arábia Saudita. Próxima seleção, Egito. E Egito foi uma decepção, galera. Só vem esse daqui, ó. Olhadinha pra baixo, Gamal. Uruguai, pessoal. Seis figurinhas e cinco repetidas, galera. A única inédita aqui. 103, Álvaro González. Repetida do Roland. Repetida aqui do Gaston Silva. Repetida do Coates. Repetida do Godin. Repetida do Max Pereira. Aí, Uruguai, mano. Tem que melhorar. Veio muita repetida. Portugal tava assim, galera. E ficou... Desse jeito, pessoal. Com o Brasão de Portugal. Bruno Alves. Repetida do Eliseu. E William Carvalho. Portugal tá bem, galera. Um, dois, três, quatro. Faltam cinco figurinhas para eu terminar Portugal. E CR7 ainda não me apareceu, mano. Bora. Espanha tava desse jeito. E chegou uma galera da Espanha, mano. E ficou assim, galera. Com a figurinha da seleção. Jordi Alba. É... Quem que mais? Isco. Aí veio Morata também. E o outro jogador. É isso. Esses daí. Aí você deve estar me perguntando. Fred, mas por que você tem o Isco repetido? Mano, ontem os inscritos aqui. É... Eu encontrei com eles e troquei algumas figurinhas. E essas são as figurinhas que eu troquei com eles, galera. O Lozano, o Sakai do Japão e o Timo Werner da Alemanha. E hoje eu tirei no meu pacotinho, né, galera. O repetido do Isco. Mas não tem problema. Assim que funciona, bora seguir. Tá aqui, mano. Espanha. Tá bem também. Marrocos tava desse jeito, galera. E olha como é que ficou agora, mano. E ficou desse jeito, pessoal. Olha só, mano. Veio o brasão. Fechamos essa primeira página. E faltam somente dois jogadores, galera. Karim, Amad e Bouda... Pera aí. O nome desse cara aqui é Bouda Russo. E aqui se chama Azibot... Mano, colei errado isso daqui, mano. Ó, burrice minha aqui de novo. Não bastasse a cagada com a Colômbia, eu caguei aqui também. Quem é esse jogador aqui? 169 do Marrocos, galera. O 170 eu coloquei no 169. E agora eu não sei o nome do 169. Puxa, o Bouda Russo era aqui, mano. Aí, ó. Essa foi a burrada que eu fiz. Não importa, ainda faltam dois jogadores pra eu fechar aqui. Marrocos, galera. Pela primeira vez fechei uma página, mano. Irã só vem esse cara aqui. Bora continuar. Grupo C agora. E francês, mano, ó. Veio uma galera boa. Memorei isso aí. E olha como é que ficou o meu time da França. A seleção, galera. Varane, Kurzawa, Lemar e Lacamito. Nenhum repetido da França. Ficou show de bola. Bora continuar, galera. Austrália não veio ninguém. Pula também. Ei, decepção, Austrália. Peru, mano. Veio o brasão do Peru repetido. Veio também aqui esse maluco aqui, Miguel Araújo, velho. Cadê o Araújo? Aqui, ó. Repetido. Mas não veio uma. Farfã, galera. Não é repetido. Ele vai vir aqui. E assim que vai ficar a seleção do Peru. Dinamarca não veio ninguém. Legal, decepção. Argentina, galera. Tava assim. E veio... Aliás, veio quantos repetidos? Veio dois repetidos, galera. O Enzo Pérez, o Piglia e o Novato. Número 279, Marcos Rojo. Que vai de cabeça. Mano, hoje a Argentina tomou uma sapecada da Espanha. 4x1, velho. A minha zica tá dando certo aí, galera. Zica, zica, zica. Bora pular, galera. Islândia não veio ninguém. Segue o jogo. De novo aqui a Croácia, mano. Croácia já... Eu já topei com a Croácia. Repetido. Do Kalinic e do Pazalic. Para, para. Vai pra lá. Nigéria, galera. Repetido. Ô, filho da mãe. A figurinha caiu aqui. Repetido do Ayope, galera. Seleção do Brasil, mano. Seleção do Brasil. Olha como é que tava. E olha como é que vai ficar. Vieram novos jogadorzinhos. Paulinho jogou hoje pra caramba, galera. Contra a Alemanha. O Brasil jogou demais. Tá certo que sim. Bastante jogador reserva da Alemanha. Mas o que esse monstro jogou, o que Coutinho jogaram, foi insano. Aqui entrou Alisson, a seleção. Paulinho, como tava comentando com vocês. E a repeteco do Neymar, galera. O Brasil tá voando, mano. Tá jogando pra caramba. Vamos chegar lá na Rússia. Jogando demais, mano. Tem que manter o mesmo pique. Foi um ótimo teste hoje. A Suíça só um jogador novo, galera. Berame. Porque o Zuber, o Chaka e a seleção repeteco, galera. Bora virar pra próxima seleção aqui. Costa Rica. Aqui também teve repeteco. Brian Ruiz, Gonzalez, Walston. É isso aí. Não teve ninguém inédito na Costa Rica. Obrigado. Valeu. Essa é a Sérvia, galera. A Sérvia veio três figurinhas e duas inéditas. Dozic, Vukovic e repeteco da seleção aqui, galera. Bora pra próxima aqui. É a Alemanha. E a Alemanha finalmente veio algumas coisas inéditas. Olha como é que ela tá e olha como é que ela ficou. Porta, galera. Os jogadores inéditos da Alemanha realmente só foram o Werner, que eu troquei com o inscrito. E o Neuer. Boateng repetido e Henrican repetido. Assim tá a Alemanha por enquanto, galera. Vamos jogar zica neles. México tava assim e veio alguns jogadores, molecada. Se liga só. E ficou assim, pessoal. O brasão do México. Todo mundo novo nessa página, tirando, obviamente, o zagueiro Diego Reis. Tudo jogador novo, incluindo a figurinha que eu troquei com o inscrito. Arvin Lozano. Boa. Vira pra próxima página que tá aqui a Suécia. E eu acho que veio bastante repeteco. Repeteco do Toivonen. Tira o Toivonen daqui. Do Larsson. E uma nova figurinha no Klaeson. Boa. Pelo menos algum novo inédito na Suécia. Coreia do Sul. Um desastre pessoal. Somente uma figurinha. E ela é repetida aqui, velho. Do Woo Young. Seguindo. Próxima seleção. Bélgica. E Bélgica, mano. Ó. Chadli. O novo jogador. Repeteco do Fellaini. Repeteco do Dainggolan. Beleza? A Bélgica tá boa, mano. Mas falta ainda. Falta ainda, mano. Vamos continuar. Panamá, pessoal. Tinha o Barcenas. Repeteco. E a nova figurinha aqui. Anibal. Godoy. Beleza? Bora prosseguir pra próxima página. Godoy colado. Boa. Show de bola. Bora aqui. Tunísia, galera. E Tunísia só veio um jogador. 5-6-2. Que foi a decepção aqui, mano. Kazari. Kazari. Kazari repeteco. Não veio mais ninguém da Tunísia. Bora pra cá, galera. 4 figurinhas, galera. 3 repetidas. Pickford. Cahill. Bertrand. E uma inédita. 5-8-2. Jogador do Liverpool. Henderson. Cola aí, cola aí, cola aí. Agora. Boa. Aqui tá. Vamos para o último grupo aqui, galera. Do vídeo de hoje. O grupo H. Começando com a Polônia. E Polônia, mano. Tem bastante jogador repetido. Mas. Teve um que veio inédito aí. Kibus. Caibo. Sei lá. A zoada do Kruzic, mano. Que quando eu tirar uma repetida do Kruzic. Olha esse risco preto aqui, mano. Eu vou colocar por cima. Aí veio o repeteco de Teodanvisk e Millet. Boa. Bora pra próxima seleção. Senegal, galera. E Senegal. Veio 5 figurinhas e 2 inéditas. Se liga só. Esse cara joga demais, né, galera. O melhor jogador deles. Sadio Mané, do Liverpool. Inédito. A seleção também inédita. Aí repeteco. Veio o Keita Balder. O Brazão de Senegal. Colibali. E teve outro repetido aqui ou não? Teve outro repetido não. Isso. Essas foram as repetidas. Que craque de bola, né, galera. Sadio Mané. Bora, pessoal. Volta em duas seleções. Colômbia. Colômbia, vocês sabem que eu caguei lá com o Duvão Zapata. Mas dá pra consertar agora. A repetida do Duvão Zapata, galera. Eu vou colar aqui, mano. Eu vou colar aqui. Beleza? Quando eu tirar o Christian Zapata, eu vou colocar por cima. Do Duvão Zapata ali, que tá no lugar errado. Do Duvão Zapata tá aqui. Fechei quase uma página. Falta rames. Do Duvão Zapata eu coloquei aqui errado. Esse daqui. No lugar do Christian Zapata. Quando eu vi o Christian Zapata, eu colo por cima. Beleza? É isso aí. Agora vamos para a última seleção do vídeo de hoje. Japão veio quatro figurinhas, pessoal. Somente uma inédita. E essa porque eu troquei com um inscrito, galera. Sakai. Do Usami repetido. Do Yamaguchi. Qual outra que veio repetida? Eu sei que teve outra repetida aqui. Teve não? Ah, tá aqui, ó. Do Saco. Três figurinhas repetidas. Mais uma inédita que eu troquei com o inscrito Sakai. Japão faltam quatro figurinhas. E lendárias, mano. Só tirei aquelas seleções lá do Brasil de 58. E a França. Depois não veio mais ninguém, mano. Pois é, galera. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like monstruoso. Se você quer que eu continue, tá top. Tá show de bola. O nosso time tem que melhorar. O Brasil, mano. Veio novos jogadores. Veio o Alisson. Veio o Paulinho. Veio a seleção brasileira. Quero continuar nesse mesmo jeito. Nessa mesma pegada. E obviamente que o meu salve do vídeo de hoje vai para os meus inscritos que eu encontrei. E tirei umas figurinhas. Pedro. Matheus. E José Arthur. Valeu aí pela troca, molecada. Tiramos até uma foto legalzinha. O problema, galera. Olha o tanto de repetida que eu tenho, mano. Acho que dá pra fazer um outro álbum. Ou tentar se encontrar com a galera aqui do Espírito Santo. Pra fazer essas trocas aqui dessas figurinhas, mano. Me dá suas dicas aqui nos comentários. Mais uma vez, deixe aqui no like. Se inscreve no meu canal. Vamos destruir, galera. 18 mil likes pra cima. Luz pelos seus sonhos. Abraço. Tamo junto. E tchau. E aí E aí